E esse é o original, cidade ready sounds, ganja, smoke, love, and the don de ganja in every place, every hour, bomba! Na 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 na, ui uai, na 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 na, mande ele limboi, na 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 na, ui uai, na 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 na, ui uai, na 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 na, Eu quero danja, é pra esfriar minha cabeça, pra dar um tempo e o mundo que me esqueça, não, tenho tempo pra brincadeira, me passa o isqueiro então, pum! É porque eu queimo o mar e o roana que alivia a pressão, o dia a dia na Babilônia veste o cidadão, eu tento me libertar mas nunca vou conseguir, então eu toco o meu bairro, eu deixo a vida seguir, E eu to junto com meus parceiros, eu não esquento a moleira, as minhas contas quem paga sou eu na segunda-feira, se uns e outros tem muita vida pra cuidar, eu tenho só uma eu vou aproveitar Na 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 na, ui uai, na 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 na, ui uai, na 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 na, ui uai, na 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 na, ui ha 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 Então deixa o fazendeiro cultivar que é pra ter mais pra nós Eu digo deixa o fazendeiro cultivar que é pra ter mais pra nós E deixa o cidade verde cultivar que é pra ter mais pra nós Eu digo assim E deixa o ganjeiro cultivar que é pra ter mais pra nós Joga a semente e nasce aquela plantação Cura pra glaucoma e câncer de pulmão E dada pelo meu pai ela é a cura da nação Eu não posso negar que me traz inspiração E eu não posso negar ela me faz um bem danado Eu me sinto legal quando eu fumo baseado É pra medicação e é pro meu divertimento Um belo fazendeiro de apartamento Na, 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 where you are Na, 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 na Na, 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 where you are Na, 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 na Eu quero gandia É pra esfriar minha cabeça Eu quero gandia que é pra enxergar com clareza Eu quero gandia que eu vou ficar beleza Bandirilidididididididididididididididami Dei, 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 dei Fa, do, go, do, go, do, go, zé Chee